O final emocionante do filme Lucas Neto em acampamento de férias 4 Um encontro entre as duas, Jessie? Dá like e se inscreve aí Quem gostou da foca aí, faz a foca aí Gostou da foquinha? Sou eu Aí, agora é sério, agora é sério, presta atenção todo mundo A Rotten passou por muitos momentos de dificuldade Não foi fácil chegar até aqui Foi graças a vocês Foi graças a todos os nossos fãs Que a gente continuou sempre acreditando nos nossos sonhos E por isso que a gente está aqui hoje Mas tem uma pessoa que é muito especial pra todos nós Pra todos da Rotten Sem essa pessoa, não ia resistir a Rotten Então eu quero chamar aqui em cima Pra comemorar com a gente E pra ficar com a gente até o fim Patrocinador, cadê você? A Rotten passou Tchau! Tchau!